Bom demais, Dominguinhos. Em 1973, você começa a se envolver com os baianos, logo depois do tropicalismo. E aí, Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entram na sua vida. A Gal lhe convida para ir ao Midem, junto com o Gil. Me conta essa história, Dominguinhos. Ali foi o seguinte, eu já conhecia eles todos, que a gente era... Quer dizer, eu, Gil, Caetano, somos assim de uma idade meio parecida. Estamos ali, um na beirada do outro, chegando perto. E aí, eu conhecia eles todos. Chico também, Chico Buarque, a gente estava sempre junto lá no Rio de Janeiro. Eu tocava lá, eu morava lá no Rio, e tinha uma casa chamada Casa Grande, que hoje em dia é um teatro. E lá, eu tocava no Regional de Índio do Cavaquinho, que acompanhava os artistas no fim de semana que iam se apresentar nesse teatro, no restaurante. E aí estava todo mundo por ali, o Chico, o Gil, o pessoal, o Paulinho da Viola, esse pessoal todo que gostava de música. E a gente acompanhava, inclusive eu acompanhei a Alacida e Almeida. Um dia ela cantou, ela fez um fim de semana lá, toda animada, só andava de preto. Mas cantava com soma danada, sabe? Ela era muito legal, a Alacida e Almeida. Contava umas histórias boas de Noia Rosa e tal. Mas aí, até isso aí acontecer, eu lhe disse, foi o seguinte, o acordeon, quando a Bossa Nova surgiu, começou a entrar em decadência. No Rio de Janeiro tinha eu, Chiquinho do Acordeon, Orlando Silveira, Cassulinha, outro Cassulinha, trabalhar na Regional de Pernambuco do Pandeiro. E Hermeto Pascual também, foi acordeonista do Regional de Pernambuco do Pandeiro. Fez um disco, inclusive, subindo o morro, com o chapeuzinho de para da cabeça, tocando sanfona, o Hermeto Pascual. E aí nessa época o Sivuca já estava no Rio também, todos eles. Chinoca, que é um grande cearense aqui do interior, que já dá aquele mundo ali, está com 81 anos agora, mora, é meu vizinho no Rio de Janeiro, junto da minha família. e Chinoca está lá, era um dos maiores acordeonistas que eu conhecia, assim, tocando maravilhas, do tipo de Sivuca. Era um... Era não, é porque ele está vivo e continua tocando. E aí entrou a Bossa Nova na conversa. Aí ninguém queria mais saber de sanfona. Em São Paulo tinha o Cassulinha, tinha um regional muito bom, e o Cassulinha é um grande acordeonista, ele toca muito bem sanfona. Deu que se engana achando que ele não toca, ele toca é muito. Já toquei com ele, eu sei. E aí tinha Cassulinha, Carlinho Mafasoli, um bando de acordeonistas que tinha em São Paulo, e tudo passaram para o piano, para o teclado. E eu fui ficando, digo, eu não vou passar para nada, que eu vou ficar agora tocando piano com uma mão só. Pô, nada. Fiquei na sanfona. Rapaz, a gente só não passava fome, porque tinha uns bailezinhos que deixavam a gente fazer de vez em quando, mas o negócio ficou feio, viu? Com dois filhos por ali. E aí apareceu, eu já tinha amizade com o Gil e tudo mais, Guilherme Araújo era um empresário de Betânia, dos baianos todos, Betânia, o H, o Gil, o Caetano, me fez essa proposta, apareceu uma viagem para o Midem. Aí disse, ah, Dominguinho, vamos fazer aí uma viagem, o Gil vai cantar, a Gal vai cantar, e você topa aí com a gente, de acordeon, eu digo, topo. Aí eu fui, foi um sucesso muito grande. Quando eu voltei, o Gil começou a ensaiar o disco da Gal, o Índia, que era um trabalho que ela ia fazer. E ela me manteve no conjunto, era eu, Toninho Horta, Chico Batera, era uma turminha que tocava muito, viu? Nossa Senhora. E aí Luiz Alves, que era do Som Imaginário, pessoal de Minas. E aí eu fui acolhido pela Gal e pelo Gil para tocar no lugar do tecladista. Ela tirou o tecladista, que era comum, e deixou uma sanfona. Numa época que o pessoal queria ver, o diabo não queria ver sanfona. E eu comecei a tocar. Então, isso aí, eu agradeço muito aos baianos, que era uma época de tropicalismo, era uma época de muitos estudantes, que a gente fazia os festivais universitários, as cidades todas, o Brasil todo. E ela me manteve no conjunto, mais de ano e meio. Eu saí porque eu quis mesmo, porque chegou um momento que eu achei, não, baiana já está bom para mim. Você já me deu a mão demais, agora eu vou seguir minha carreira, porque eu já tinha mais disco gravado do que ela. Eu comecei a gravar em 64, com Pedro Sertanejo, na Canta Galo. Então, nessa época, eu já tinha mais disco gravado do que Gil, do que a Gal, do que eles todos, que todo ano fazia. Mas a música nordestina era engateando, o pessoal não dava chance. Eu mesmo levei alguns aviãozinhos lá em São Paulo. Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta perde um pouco d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta pede chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só perde o teu amor Se não me deres, posso até morrer